Música Me chamo Oblandina Carne Viz Era estudante do internato do Colégio Sagrada Família E estava na quarta série ginasial Como em Blumenau não existia nenhuma faculdade Tínhamos dúvidas de como, o que iríamos fazer após o ginásio O máximo que poderíamos fazer em Blumenau Seria normal, científico, contabilidade E a irmã, a regente da classe Pediu que fizéssemos uma carta, algo Sobre o que gostaríamos que tivesse em Blumenau E eu fiz esta Perguntando por que Blumenau não tinha uma faculdade Jamais pensei que ia acabar No que deu Realmente transformando aquela carta No início, uma discussão Para a criação da faculdade aqui em Blumenau Filhos, noras, netos Estudaram e se formaram na FURB Eu tenho duas noras Que se formaram na FURB Tenho duas netas E dois netos Eu acho que quando eles viam Que o funcionário era bom Mostrava interesse Tinha interesse Eles ajudavam Inclusive, na Artex Eles pagaram faculdade Ou parte Assim Meus filhos Esse que depois foi professor Da FURB Ele E o outro O Geraldo Eles Quiseram fazer A carreira militar Então O Ricardo Fez agulhas negras E o Júnior Fez Aeronáutica E Quando eles se formaram Tanto a Hering Não Eu estava já na Hering A Hering Deu as duas espadas Para eles Eu desejo Que ela continue Crescendo E se expandindo Que eu sei que já Já tem Uma expansão Muito grande Mas que continue Assim Que cada Administrador Eu sei que sempre muda Pense sempre No bem De todos os estudantes E proporcione Meios Para ajudá-los E que eles Possam crescer mais E quem sabe Alguns bisnetos meus Venham Estudar ali Hoje A mais velha Tem sete anos Vai demorar Mas Até lá Imagina Como não deve estar Então eu desejo Que ela cresça Bastante E que seus Reitores Administradores Sempre Dei o melhor De ser Em prol De todos Os estudantes Até a próxima Até a próxima Até a próxima